Quanta segurança, comunidade chama uma viatura, ela acaba nu, já foi, se é ainda, infelizmente, só chega a viatura quando chega, depois que já acabou todo o movimento, infelizmente. A gente sempre fala aqui que a comunidade, eu disse isso na tribuna, na Câmara, passada, que a comunidade estava abandonada. E até agora, durante esses oito meses, ela ainda continua abandonada. Infelizmente, ela ainda está abandonada. Então a gente pede a vocês, são os representantes dos cidadãos da Gua da Prata, das nossas comunidades, esse carinho.